Música 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 Bo, bo, ba, bluba, bluba Opa, não vai me parar Já dancei o bicho até demais Mas não sei, nem cansei Luta isso, ó, tchá, tchá, tchá Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai! Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai